Olá meus amores, tudo bem com vocês? Então, hoje eu venho aqui mostrar os meus presentes de aniversário e outros presentinhos também que não foram de aniversário, mas foram presentes Então se você gosta de ver esse tipo de vídeo, continua assistindo! Se vocês quiserem saber qual é o batom que eu estou usando, corre no link aqui abaixo ou lá no blog, tá certo? Pra ver se vocês visitam meu blog, né? Se já visitam, eu agradeço muito E se ainda não visitou, corre lá! Mudei de nome, não é mais Cain Beauty, é blogclaydenairaclayde.blogspot.com.br Eu deixo o link aqui abaixo, tá bom? Vamos ao que interessa, que são os presentinhos Eu não vou... Se eu lembrar, eu digo a vocês qual foi o presente de aniversário e quais não foram Mas tudo é presente, né? Primeira coisa que eu vou mostrar rapidinho aqui pra vocês Caso eu fique olhando pra trás Tô olhando no espelho pra ver se tá saindo tudo bonitinho pra vocês, tá? Se também tiver alguma zoada, é o ventilador que tá ligado Então, essa blusinha aqui simples que eu ganhei Da minha mãe Atrás ela é assim Tem essa rendinha, tá vendo? Florida Bem bonitinha Usei muito na... Na copa Ela é assim, tá? Nada demais Ganhei também do... Do meu pai, né? É assim Ele que comprou, né? Ele que vai pagar E toma o presente dele Mas eu não vou mostrar, assim, certinho Eu vou mostrar no saco Sem essa estampa aqui De oncinha, né? Acho que é oncinha É um baby doll Mas eu não vou abrir porque é roupa íntima Então, saibam que aqui é um baby doll e tem essa estampa Super linda que eu amei Ganhei também Dele Que foi esse Esse creme hidratante aqui Da Natura Todo Dia Orquídea Quem mais usa ele do que eu? Eu falei que foi meu pai que deu? Nem lembro Mas então, foi ele que deu, tá, gente? E a rosinha da Natura Todo Dia, como eu já falei E já tá aqui, mais ou menos E vocês já viram dele Já viram ele no vídeo de favoritos Se ainda não viu, eu deixo o link por aqui Pra que vocês possam estar vendo, tá? Ah, ganhei uma coisa muito, 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 muito legal Que foi a minha mãe que me deu Que foi esse DVD aqui Da Ivete Sangalo e S20 Que foi os 20 anos dela Na Arena Futinova aqui em Salvador Eu fui, tá? Licença Então, gente Ele é assim Os DVDs estão soltos aqui Mas eu vou tentar mostrar com cuidado Ele é assim Pra quem ainda não viu Quando você abre Ele é assim Pera que eu vou agitar Pra mostrar pra vocês Então, ele é assim Vem com o primeiro CD, né? Gente, tá errado Coloquei no lugar errado O primeiro CD é esse Deveria estar aqui E o segundo deveria estar aqui Mas enfim, né? Vocês entenderam Esse é o DVD E eles É edição especial Dos DVDs Estou R$50 E eu super amei, né? Pra quem não sabe Sou fã dela há 4 anos 4 anos Ó, vem esse livrinho aqui também, né gente? Bem legal Ganhei também Essa luminária daqui Da marca Dercor Lux Que custou R$24 Aliás, tem ela na cor vermelha Cinza, branco, amarelo, verde, azul e preto Eu comprei na cor vermelha, né? Eu pedi à minha mãe da cor vermelha Porque não é aquele vermelho intenso É um vermelho com fundo rosado E eu tô usando ela agora Nesse momento Tentei procurar uma posição melhor Pra que a luz não fique estourando E eu espero que vocês tenham gostado Em sorteio Que também é um presente, né? Eu ganhei do blog Boneca de Luxo Se eu não me engano Deixa eu ver aqui no papelzinho Que ela mandou uma carta Que foi a Valéria Ela mandou Então, como eu tava dizendo O blog dela se chama Boneca de Luxo Ela mandou uma carta muito linda E os prêmios foram Esses esmaltes aqui Da Panvel Makeup Rouge Vem com 6, tá? Eu já usei dois Eu acho que foi esse aqui O Glamour Acho que foi esse daqui de baixo O Rouge Desiree Acho que é assim que fala Mas então Caso queira deixar de enfeite Na penteadeira Onde seja Vocês podem estar colocando assim, ó Dobra isso aqui E deixa Quase cai E deixa em pézinho E dá onde você quiser Ganhei também Outro sorstante Faz bastante tempo Eu ganhei Do blog Eu Randômica Acho que o nome Da blogueira É Chana Eu acho, gente Se eu estiver enganada Ou estiver errado Me perdoe Mas então Veio nessa caixinha aqui Super linda Da Hello Kitty Tem várias Hello Kitty E quando você abre Tem papel azul E de brinde Veio esse daqui Esse Essa chuchinha Prendedor de cabelo E o prêmio Foi o batom da Catarina Em Rio Esse daqui Que já tem até resenha No meu blog Se vocês quiserem conferir Corre lá Ganhei do meu irmão Na verdade Eu e minha mãe Ganhamos Foi esse sabonete aqui Cremusidade Puro Vegetal Da Soul Natura Ele é bem cheiroso Ainda não usei Como vocês podem Estar vendo aqui Mas tenho certeza Que irei gostar No curso de maquiagem Que eu fiz O primeiro A minha professora Patrícia Lima Ela me deu Essa base líquida aqui Narco 5 Não é a minha cor, tá? Mas serve para contorno E para outras pessoas Que eu for maquiar, né? E ganhei também Um blush Da NYX O mosaico Powder Acho que é powder, né gente? Não Power Powder 03 Plume Não sei se vão dar Para vocês verem Mas é essa cor aqui E ele é um Ele é um mosaico Tem esses tons aqui Tá vendo? E é bem legal Eu uso como iluminador Agora Também Ganhei da minha mãe Esse creme depilatório Das Skin Sui Soft Soft Smoke Do Avon Ganhei da minha tia Esse aqui foi presente De aniversário E eu nem falei dos outros, né? Mas olhando aqui Não foram presentes de aniversário Tá, gente? Então Relaxo Ganhei É Uma sandália da Coca-Cola Eu já vou mostrar para vocês Olha aí É essa daqui, tá? Deixa eu ver se ela não vai cair Ai Essa, gente Olha que linda Estampa maravilhosa Super minha cara Que nem gosto de rosa, né? Olha que linda Super amei Obrigada, tia Um outro presentinho Que não vou ter em mãos aqui Para mostrar para vocês Porque eu estou usando Para gravar este vídeo Que é a câmera Nikon Colpix É... Esse 3500 Ela é na cor rosa E eu ganhei de presente de aniversário Pode-se dizer que sim Mas foi do meu pai, tá? E ela Que está me ajudando Durante esses vídeos aí Nesses últimos vídeos Ela que está me ajudando E eu estou gostando bastante, tá? Vou mostrar outros presentes Presentes que não foram de aniversário E que foi de um pessoal Que eu super adoro Que mora em São Paulo Que é a família Eldarace Isso Esses lindões Maravilhosos Que não deveriam ter me mandado presente Deixa eu ir aí Que eu morro de vocês A primeira coisinha Que eu vou estar mostrando É esse pó, tá? Jóia As anéis Como vocês queiram chamar Ele... Ele é assim Eu estou guardando anéis, ó gente Se eu virar vai cair tudo Mas tem os anéis aqui E um dos anéis Foi o que eles me mandaram Que foi esse azul aqui Tá vendo? Bem bonitinho Todo florido E fica aqui na estante Enfeitando o meu cantinho Ai eu amei demais Me mandaram também Não vou mostrar tudo O que eles me mandaram Algumas coisas, tá? Que eu acho bem legais Que vocês vão gostar de ver Que foram esses adesivos da Bling Acho que é assim que fala Nowaplix Acho que é assim que fala, né? Enfim Esses adesivos daqui, ó Tem esse de caveirinha Tem esse aqui de bolinha roxa Bolinha roxa Essa daqui é corações coloridos E essa eu já usei bastante Nem tem muito Que ela é uma... São bolinhas, né? Várias cores Ganhei também Esse kit de coisas para unhas Que vem com esses negocinho aqui Tá vendo? Tá faltando aqui Mas é porque tá no meu estorzinho De coisas de unha Vem uma lixa Vem um palito que também não tá aqui E uma cola Ah, vamos lá Tem essa gargantilha Não sei como vocês chamam Corrente Enfim, não sei Muitas gente chama de gargantilha Outras de corrente De várias coisas Mas essa daqui Ela é enorme, gente Enorme Muito linda Também tem mais adesivos para unha Tem prendedores de cabelo Que eu só peguei E esse aqui, né? Porque o outro A minha mãe já pegou Esse aqui Tem prendedores de cabelo Aqui mais Tá vendo? Tem brincos Vou mostrar só um É igual E tem um outro colar Que... O pingente O pingente É um coração com asa Tá? Ele é assim Tem também Perdi um, gente Eu não sei Deve estar na gaveta de brincos Que são aqui Pra quem tem mais de um furo Aí coloca esses brincozinhos Eu pretendo fazer um segundo furo Mais pra frente É esse aqui Então, gente O que eu vou mostrar Que eles me mandaram Só foram isso E eu quero muito agradecer Muito obrigado Não precisavam ter me mandado presente Vocês que me aguardem Tá bonito Um grande beijo Um cheiro em todos vocês Ai, amo muito Vamos de presentes de aniversário Que esses aqui São presentes de aniversário Então Os presentes de aniversário Normalmente assim Que eu ganho é dinheiro Então eu compro o que eu quero Principalmente o meu pai Não adianta Então ele me deu dinheiro Como eu já falei E eu comprei Essa base daqui Da Mary Kay Time Wise Time Wise Na cor beige 1 Eu sei Não é a minha cor Mas Pra maquiar E pra fazer Pontos de iluminação Bem bacana Esse aqui São lábios de seda Da Mary Kay Que eu ganhei Cultura aquarela Na cor preto Ele é assim Amores Caso vocês queiram adquirir Alguma coisa da Natura Ou da Mary Kay Eu tenho uma parceria Com a Zara Dias Tá Ela é revendedora Natura E consultora Mary Kay Eu vou deixar o link Dela aqui abaixo Tanto lá no blog Como aqui E de todas as outras parcerias Caso queiram ganhar desconto É só dizer que foi indicado Pelo blog Kine Beauty Tá Sei que o blog Não se chama Mas Kine Beauty Mas o canal se chama E tá tudo certo Então pode dizer Que foi indicado Pelo blog Ou o canal Kine Beauty Mas é melhor Ai Tô comendo cabelo Aqui Mas é melhor Que vocês digam Que foi indicado Pelo blog Kine Beauty Pra ganhar 5% De desconto Nas suas comprinhas Tá Ganhei Desse mesmo curso Eu como todas As outras meninas Um cartão presente Da Albotcario No valor de 50 reais E ele é assim E o que eu comprei Com ele Eu vou mostrar No vídeo de comprinhas Que eu vou gravar Do mesmo jeito Que eu tô aqui Então Caso eu já tenha Não acho que eu vou colocar Esse vídeo primeiro Aí eu vou colocar Esse vídeo primeiro Então Dependendo do dia Que você tá assistindo Você olha aí no meu canal Pra ver se já não tem Um vídeo de comprinhas Aí vocês vão ver O que eu comprei Com ele Ganhei Do mesmo curso Gente Esses pincéis Aqui Como eu Eu e todas as outras meninas Como falei anteriormente Ganhamos Esses pincéis São 7 Tá faltando aqui Ah Tá aqui dentro São 7 pincéis E 3 lápis Os lápis São de olhos Um marrom E um preto E um para Sobrancelhas Da Make B De sobrancelha É esse Esse daqui É de olhos marrom E esse L-O-V-E Love Né É muito lindo Quem me deu Foi a minha mãe Agora eu vou mostrar É os presentes de aniversário Que a Chai Da Expressão Glamour Ela é uma parceira Aqui do blog E ela me mandou Gente 4 batons Ela me disse Que ia mandar Algumas coisinhas Mas eu não achei Que seria 4 batons E eu adoro Os batons Da Eldora Soul E aí ela foi Me mandou Gente Ela mandou também Dois produtinhos Para o sorteio Sorteio não Concurso cultural Eu não sei Se vai estar Ainda aberto No momento Que você estiver Assistindo esse vídeo Mas caso Queira conferir Corre no canal Para ver se ainda Está aberto Concurso e participa E aí eu vou mostrar Para vocês Ela me mandou 4 batons O primeiro Não é Não é essa cor Eu já falo Para vocês Que não é essa cor Se quer saber Qual é o nome Dessa cor Corre lá no blog Esse daqui É o vermelho Punk Vermelho Punk Ele é mate Ele é mate Ele é feito mate Ganhei também O coral O coral autêntica Que não combina Tanto assim Com o meu tom De pele Eu pelo menos Não curti Em mim Mas como Eu maquio E tudo mais Serve para outras pessoas E também fazendo Misturinhas Dá super certo Ele também Acho que é de efeito Mate Tá gente Ele é assim Eu não vou fazer Swatch Porque está bem Fiel a cor Até que fim Está fiel O outro batom Foi esse daqui Que o nome dele É Glankof Ele é mate Meu Deus Não É hidratante Ele tem uns brilhinhos Tá Tem uns brilhinhos Ainda não usei Vou fazer resenha De todos eles Lá no blog Um de cada Tá Não vou fazer Tudo junto Não Eu prefiro fazer Um de cada E o último O mais querido De todos Que eu estava querendo Super Que é o rosa Marcante Ele é mate Eu já fiz resenha dele Não Ainda não fiz resenha dele De nenhum desses Que eu mostrei E ele gente É muito 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 Lindo Perfeito Demais Então Você viu Eu fiquei A louca Quando vi Esses produtinhos Chai Muito obrigada De todo meu coração Não precisava Mesmo Você é uma louca Aff Aff Fiquei louca Também Com esses batons Gente Se vocês quiserem Comprar alguma coisa Da Eudora Com ela É só Eu vou deixar a página Dela Ela é Como vocês já sabem Ela vem de Eudora E se vocês quiserem Adquirir alguma coisa É só dizer Que foi indicada Pelo blog Cainibiro Que vocês ganham 5% Nas suas comprensas Tá bom Então amores Eu acho que Só foi isso De presentes Eu não estou me lembrando De mais nenhuma Aqui E então É isso gente Eu espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se gostou Não esquece De clicar em gostei Tá bom Meus amores Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Epa Não deixa de se inscrever Aqui no meu canal E de clicar em gostei Tá Um cheiro pra vocês Tchau 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 Tchau